Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Ewa Galera, estamos de volta aqui nesse jogo que é o jogo mais intenso de todos os... da Steam inteira, beleza? É o... Killing Floor 2, e hoje eu vou jogar nesse mapa aqui, ó The Tragic Kingdom, que é um jogo, que é um mapa novo, de uma DLC nova aí Que é um bagulho aqui de... palhaço, de circo, é poda, hein? Bom, eu vou jogar um jogo, vou jogar um modo solo aqui pra começar Por que? Toma Caralho, tá meio escuro isso aqui, hein? Liga a lanterninha aí Beleza, beleza, beleza Por que eu simplesmente não tava conseguindo encontrar nenhum jogo aqui no começo Nesse mapa aqui, e eu queria muito gostar pra vocês Eu não sei se vocês já conhecem o Killing Floor, eu já fiz alguns vídeos dele aqui no canal E se você... Ah! Filma da puta Você curte esse jogo aqui, deixa nos comentários Filma da puta Não tem o susto da sua mãe, cala a cadela Muda aqui Se você... Eu não encostei em você. Eu estou morto. Caralho, é meio assustador mesmo. Porra, finalmente. Longe pra caramba. Vamos lá. O que tem que a gente tem de dinheiro aqui? Temos muita coisa não. Vamos comprar uma pistola dupla. Que carrega tudo. E vamos com essa arma mesmo, por enquanto. Tá. Não dá pra fechar essa porta aqui ou não? Não tem porta pra fechar nesse mapa, é isso? Time's almost up. Tem essa. Vamos selar esses zumbi filha da puta aí dentro. Time's up. Aqui a gente tem uma área grande pra... Pra ficar. Vamos olhar aqui que tem que ir. Aqui é o lance da fila, né? O que é isso? É um console? Eles estão batendo lá na porta. Olha lá. Batei geral aqui. Eles estão arrebentando a porta aqui. Estão arrebentando a porta aqui. Estão arrebentando a porta aqui. Mais uma. Mais uma. Com licença. Ai, caralho. Bando só esse cara aqui, mané. Corre muito. Com licença. Espera aí. Mais uma. Foi. Boa. Tudo pronto. Eu posso arrebentar o pod. Ai, corre, corre, corre. Eu tô me metendo bala aqui. Puta puta. Matei. Só falta um. O que é isso? O que isso aqui faz? Nada? Bom, ele tá ali. Bom, se ele tá ali eu vou pegar ele na maldade. É uma gritadeira, mané. Foi. Demorou pra caralho pra morrer. 1400 dinheiros Vamos correr lá Tem munição aqui, já pega Pra gente não precisar comprar Pegar uma arma mais violenta agora Isso é que dá, né Dá uma olhada ali dentro Ali dentro eu ainda não fui É o mesmo pode? Não sei Se eu vender essa eu consigo Comprar as armas aqui Vou pegar aqui as cartas Mais Zed estão no caminho Começa a arrumar as coisas, como eles dizem Beleza? Ih, rapaz, tem uma área maneira aqui I'm about to shut the pod Picadeiro Cadê? Só vim Volte também, meu amigo Agora eu ativei Agora esse aqui eu ativo Entendi Caralho, Sama aqui Ele é sinistra Eita porra, faltou vinte e dois Por que servem esse gerador aqui? Por que servem esse gerador aqui? Adoro esse efeito O cara é maluco aqui? O cara é maluco aqui O que aconteceu? Pera aí, pega leve aí Tá maluco Dá licença, dá licença, dá licença Cadê ele? Olha aquele corredor Olha ele ali Pô, isso daí é uma merda de matar Deixa eu correr Eita Não Não Oh meu Deus Meu Deus Meu Deus, acabou um munição Acabou a munição da Miscar Fudeu, cara Mas comigo não Vamos com essa arma mesmo Poderia comprar um assalto rifle aqui Tem que ficar com os dois Não Acho que eu vou comprar uma Kalashnikov Mas no próximo round Né? Estamos quase fora do tempo Faça suas escolhas Deixa eu pegar essa Dá um autofill aqui Beleza, agora eu tenho duas armas primárias Vamos tentar pegá-los aqui dentro Ativa aí Ativa a porta, Atuí Ativa a porta, Atuí Olha que maneiro Ah, maneiro aquilo ali Eu vou matar zumbi Porta fechada Vai fazer uma diferença Só vem, bandido Acho que você já ia carregar Merda Carrega aí que a gente matou milhares ali É ruim que pra eu sair daqui Vai ser meio merda Ih rapaz, escutei o gritão Ai caralho Batei alguém ali Ai, dá licença Ai meu Deus Ah, sai Morre não, filha das puta Morreu Caralho, muito zumbi Corre, filha da puta Caralho, que gritaria do caralho Morre Caralho, to morrendo O maluco, sozinho Isso aqui é muito difícil, cara Eu estou impressionado Com seu instinto de survival Que loucura Vamos lá Um alto fio aqui Com 30 conto Eu vendi essa bullpup aqui Achei fraca Vamos pegar uma Calaxinicote Vai Como é que eu ligo essa porra aqui Se é que dá pra ligar Final choices, people Até ali um botão ali É, pra ligar Mas só que o gerador Aqui não chegou Beleza, vambora Essa arma aqui é muito forte Mas ela tem pouca munição Estou acabando de fechar o pod Estou no lugar meio merda, hein Não sei Não, na verdade Não sei Break time's over Parece grande Aqui eu consigo fugir É o chefe É o chefe É o patriarca Eita Espera aí, cara Nossa Nossa Corre É, agora ele foge Manda uns zumbizinhos E aí ele volta daqui a pouco Pronto, agora ele vai voltar Sobrou um aqui, mulher da puta Eita, pegou, mané Calma Calma Corre 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 Filha da puta Pode ir mesmo Caralho O bagulho doido Por que ele está vivo Vai voltar o filho da puta Caralho, apertei o botão errado Calma 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 Ai. Acabou numa armadura. Aqui foi um bom lugar pra defender do chefe, hein. Acho que ele já tá voltando. Ok. Eu não sabia quem estava aqui. Eu não vejo aquela arma. Não! 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 Eu não sei! Isso não é possível! Eu não sei! Eu não sei! Eu sou a perfeição! 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 Eu não assisto! Eu sou o men kä em sechs!